Um lobo-guará capturado em uma fazenda na Ibituruna, em Governador Valadares, foi levado para reabilitação no Centro de Biodiversidade da Uzipa, em Patinga. O lobo-guará é macho e tem aproximadamente um ano de idade. Recebeu o apelido carinhoso de Ibituruna após ser resgatado em Governador Valadares há cerca de um mês. O animal foi trazido para o Centro de Biodiversidade da Uzipa, em Patinga, onde se recupera de uma inflamação no ouvido e uma infecção no intestino. Enquanto permanece no viveiro de quarentena, ele é medicado, passa por exames e tem uma alimentação adequada para a recuperação. O veterinário, que acompanha o tratamento do lobo, disse que o animal tem respondido bem ao tratamento. O lobo-guará chegou, já tem quase um mês, já apresenta condições melhores, mas ele chegou com muitos problemas, muito magro, com algumas deficiências, com alguns parasitas. E o pior, com uma infecção no ouvido direito e que está sendo tratada até hoje ainda. O resgate do lobo-guará aconteceu no início do mês passado na região do Pico da Ibituruna, em Governador Valadares. Moradores viram o animal que estava muito debilitado e desorientado. Ele foi resgatado por uma equipe do IEF, Instituto Estadual de Floresta, que inicialmente levou o lobo para uma clínica veterinária. Depois, ele foi trazido para a Ipatinga, onde passou a receber um tratamento adequado. O Ibituruna fica aqui, neste ambiente. O pouco contato que ele tem com os humanos é necessário para preparar o lobo no momento de soltura. Ele não pode perder o instinto de caça dele, não pode criar uma dependência com o ser humano, porque senão ele vai procurar uma fazenda, algum contato. E, por enquanto, ele está estranhando todo mundo, mantendo os hábitos noturnos dele. E a gente respeita muito isso. Tanto que esse animal não está aberto à visitação. E com o tempo certo, o mínimo possível, para que esse animal não acostume a receber alimentação. Toda alimentação, a maioria dos alimentos são vivos. E também com frutas. É um animal que se alimenta de frutas e roedores. O lobo-guará é um canídeo. Pode chegar até um metro de altura. E se destaca por ter as pernas longas e finas. E pela coloração dos pelos em laranja vermelhado. Por estar em extinção, em 2020, o lobo-guará passou a estampar a nota de 200 reais, que raramente é vista pelos brasileiros. O lobo-guará está ameaçado de extinção. Estima-se que existam 23 mil deles na natureza. O lobo-guará tem hábitos noturnos e atua como uma espécie de agricultor da natureza. O lobo-guará é um agente dispersor de sementes. Ele é o agricultor da natureza. É um dos agricultores. Na medida que ele come frutas, ele vai espalhando ao longo das suas caminhadas noturnas as sementes através das fezes. E com isso ele faz um replantio natural. Antes de ser devolvido à natureza, o lobo-guará ainda será submetido a uma série de avaliações comportamentais para determinar a habilidade dele para a soltura. Ele está expandindo a sua área em função do desmatamento. É um animal do cerrado e nós estamos aqui em região de Mata Atlântica. Então ele tem expandido e a gente tem encontrado muitos lobos na região. Aumentou demais o número e principalmente em função de atropelamento. Então os animais chegam aqui muito traumatizados, alguns em coma. Nem todos têm o sucesso de recuperar. Mata Atlântica